Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar, já estamos no final do dia, começando a noite, nem sei que horas são, mas eu não consegui, eu tô desde cedo aqui e toda hora que eu vou gravar, chega alguém, mas eu queria mostrar pra vocês, eu comecei a repor a mesa, muitos kits já saíram, kits de 22 reais, olha gente, tinha vários, só sobrou esse daqui do homem, que eu fiz o hidratante de homem madeiras e uns sabonetes, eu fiz essas plaquinhas assim, a mão, então conforme vai saindo, eu vou colocando os preços, coloquei esse kit do Luna que eu tinha aqui agora, pra preencher a mesa, coloquei uns rolons, porque a mesa já estava ficando vazia, graças a Deus saiu bastante coisa, aí coloquei aqui, ó, um moro, hidratante de maracujá, comecei a colocar coisas abulsas, aqueles são os meus hidratantes pra experimentação, porque eu tinha kit de todos eles, né? Coloquei aqui o Magia da Floresta, o Ecos Açaí e Maracujá, coloquei uns cronos que eu tinha deixado na caixa, mesmo na caixa, eu vendi um, e aí os kits de 27, gente, também saiu muito, tinha aqueles kits de Naturé, lembra? Kits de Poupa de Mão de Ecos, ó, o de Maracujá e Açaí saiu já, muita coisa, tá? Ali os refis, eu coloquei o precinho assim, coloquei agora esse kit do Biografia pra preencher a mesa, gente, porque é ruim o cliente chegar e a mesa tá vazia, não tem opções, né? Vendi coisas de mamãe e bebê também, coloquei mais uma colônia aqui, aqui são os kits do Crisca, que ainda não saíram, mas saiu muito kit de 32, eu tinha montado daquele hidratante grande de macadamia em flor, já foi, os kits de miniatura de canhaque, ó, só sobrou um, e aí tem ali o de Ecos, né? Aí essa mesa principal, ó, vou mostrar de longe pra vocês, ficou assim, gente, tava bem cheia, só tinha kit, mas eu tive que preencher com produtos, porque mesa vazia ninguém merece. Aí aqui, esses kits do SEB de 30 reais saíram super bem, foi bem legal, o pessoal gostou bastante, eu acho que saiu uns 5 kits desse hoje, eu fiz bastante porque comprei bastante óleo, né? Esses kits aqui de 40, tá? E aí esses de 35, o pessoal tá procurando muito presente, mas em conta, os de 27, 32 e 22 saíram super bem. Alguns de 50 também saíram, tino de flor de gris vão embora, o do lime flor de laranjeira também, ainda tem esses daqui de 50, tá? Esses daqui, 55 reais, o Rebel Blanc e o Tauce Pink com o hidratante pras mãos, né? O homem, que eu mostrei pra vocês ontem, tava tão ruim a imagem, né, gente? Hoje eu coloquei os laços, olha como ficou bonito do Senhor N, tá bem legal. Aí, o que que eu fiz? Tá? Vou mostrar de longe aqui, ó, essas mesas. Eu puxei essas mesas, gente, pra colocar separado por setores, como eu falei pra vocês. Aí o cliente já vai ali na mesa que ele quer, de acordo com os valores que ele quer, tá? Aí aqui, ó, esse suporte, eu coloquei o kit de macadâmia, tá? Ficou legal, né? Olha essa bancada, como eu arrumei. Ó, daí aqui em cima dessa peça, tem uma peça preta, dá pra ver? Eu coloquei o kit do humor, aqui, logo que começou a bazar, eu tinha colocado um kit do essencial intenso, sabe, masculino do ciclo 16? Só que rapidinho foi, gente, logo de manhã já foi, então eu coloquei o do homem aqui agora. Aí, coloquei o homem essência, deixei a amostrinha do lado, vocês querem saber como eu faço, então tô mostrando. Aqui o do K, meu marido usa, do amigo Diogo, né? Um beijo, amigo. E aí, eu coloquei aqui o K, pras pessoas sentirem, coloquei o homem verão, também tava amostrinha em algum lugar aqui, que não tô vendo mais. E aqui, o caiaque tradicional, eu já coloquei o do meu marido também, porque se a pessoa quiser sentir. Aí, ficou assim, gente, olha que lindo meu pé ali aparecendo, mas olha, que lindo que ficou bem arrumado, ficou parecendo uma lojinha, não ficou? Aí, aqui, tem uns kits, gente, avulsos, que daí eu coloquei, não coloquei ainda, o pessoal não tá procurando muito esses kits mais caros, entendeu? Eu vendi um do Caiaque Aventura, que estava aqui, e aí eu montei esses, mas não tá tendo ainda muita procura, tá? O pessoal tá querendo mesmo os kits mais em conta. Tem esse do meu primeiro humor, tem o do caiaque, eu nem coloquei ainda lá, se for sair, a pessoa manifestar interesse, eu coloco. Ai, esse laço tá tão lindo, né, gente? Meu Deus. E aí, tem a mesinha da, olha, gente, esse chão manchado, que não é sujeira não, tá? Jogaram produto de limpeza aqui, e manchou todinho o piso do salão de festa, é uma dó, né? Não é sujeira não, tá limpo, só que mancharam o chão. Aí, aqui, gente, eu coloquei esse suporte, olha que legal o suporte, né? Aí, o que que eu fiz? Coloquei o perfume, pra chamar atenção, coloquei os essenciais aqui. Aqui, gente, os sabonetinhos, olha, eu fiz, 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 coloquei a sete reais. O que que eu fiz? Eu decidi colocar esses daqui, do kit de Natal, de alecrim, sorte, olha que lindo que ficou, né? E aí, coloquei aqui, ó, sete reais, ó, coloquei a plaquinha assim, vendeu super bem, tá? Já fiz uma leva, já saiu, já montei outra leva, daqui a pouco, se o pessoal buscar, eu já deixei umas caixinhas montadas no esquema, e aí eu vou e coloco. Aí, aqui, o kit do Ilia, montei, ainda não teve procura, mas coloquei aqui, né? Se alguém quiser dar um presente, vamos ver até o Natal. Aqui, o kit do Essencial, também tirei o óleo pra fora, pra pessoa visualizar, né? E aqui, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com os Essenciais, eu coloquei o Sol e o Lua e o Crisca Drama. Vende legal, Sol vende bem hoje, Lua também. Então, assim, ó, daí eu coloquei aquela minha plaquinha que vocês amam aqui. Olha, ficou assim a mesa, logo de entrada, a pessoa entra e tem essa visão. Olha, aí ficou assim, dá só uma dó esse chão, né, gente? Que pecado. Você olha o salão todo bonitinho, mas esse chão, olha, ficou assim, não ficou legal, gente? Bem organizado, simples, mas bem bonito visualmente, limpo, arrumado, organizado. Não é uma coisa que o cliente, ele entra, ele fica perdido. Pra mim, tá tão bom quanto uma loja, ficou bem legal. E aí, na entrada do salão de festas, eu coloquei esse daqui, ó, que é a entrada. E eu coloquei esse de entrada, né? Me emprestou a minha gerente, me emprestou. Obrigada, Cris. Ela me dá a maior força. Então, assim, fiquei muito feliz. Tá sendo legal, o pessoal tá vindo. Você tá lotado? Não, mas quando vem, vem as pessoas de uma vez. Aí, vai embora, vai embora de uma vez. Mas, olha, ficou bonito, né? Na entrada, pra chamar a atenção. Opa, chegou um vizinho. E aí, ficou legal a entrada, pra visualizar, né? Que é um bazar, que é da Natura, identificar. Então, era isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Tô bem feliz, bem contente, saiu legal. Em vista dos kits que eu tinha, a quantidade de kits, Saiu bem legal e, assim, eu vou ficar até as 10 da noite, né? Então, pode aparecer mais gente ainda. E eu conto pra vocês depois, como ficou. Tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!